Aconteça o que acontecer, sempre positivos, ok? Sempre positivos. E depois é ritmo, caralho. Mete ritmo no jogo. Ritmo, intensidade, ritmo, ritmo. E 110% focado nas nossas tarefas, ok? Todos somos um lá dentro. Todos somos um cá fora. Aconteça o que acontecer, todos positivos. Ok, galera? Vamos fazer acontecer. Inscreva-se na FAN com a nota do Enem e garanta a bolsa de até 100%. Vem pra FAN. Aqui o foco é você.